Ah, muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, só espero que seja boa Eu não me aguento Eu venho com muito estilo trazer pra vocês mais um react dos meus vídeos passados E hoje, além de focar nas coisas que eu falo, nos meus trejeitos, vamos focar no meu estilo Vim até com um traje de gala pra esse momento, que a gente vai ver A.K.A. Era ou não era o inimigo da moda? Bora pro react? Dá o like e se inscreva no canal, hein? Olha lá, olha eu lá de novo, ó Eu tô na capa do site da Fit, que foi o que me salvou pra eu não ser mais um inimigo da moda E sabe o que tá rolando lá? A Black Absurda da Fit Eu acabei de fazer minhas compras no site Ofertas de 20 a 80% de desconto em produtos vendidos e entregues pela da Fit Eu vou deixar o link na descrição pra você aproveitar Lembrando que não é só moda masculina Infantil, feminino, casa, tem tudo Aproveita, baixa o aplicativo clicando aqui no QR Code Vamos pro react Eu tinha parado no Draw My Life Agora, eu acho que agora os vídeos começam a ficar bons Eu vou pro canalha responde 7 de quadradinho de 8 O bonde das maravilhas é uma pura ilusão Inimigo da moda completamente, ó Olha essa camiseta Camiseta não, né? Tô burro Olha essa blusa Blusa de cifrão rosa Enfim, eu já tava muito tempo sem gravar canalha responde Muita gente me cobrou Falou, grava canalha responde Grava canalha responde Então hoje eu tô aqui Acordei cedo São 11h50 Ah, cedo Mano, caralho Eu era muito vagabundo, mano Muito vagabundo Não, vai Vagabundo não, né? Eu ficava editando os vídeos de madrugada Aí eu acordava tarde Aí gravava às 11h Depois ia pra logística trabalhar Primeira pergunta Pergunta do Fábio Ulisses Júlio, você acha que você mudou em relação aos primeiros vídeos? Não falando em conteúdo Mas sim de aparência e as roupas que você usava Você meio que parecia um traficante Se antigamente eu parecia um traficante Agora eu tô parecendo um quê? Com essa roupa rosa aqui, ó É tipo, é uma roupa rosa cheia de cifrão de dinheiro Isso que é o pior Eu mesmo sabia que eu tava mal vestido, mano Inimigaço da moda Enfim, respondendo a pergunta Eu não acho que eu tenha mudado muito, não Eu só acho que eu tirei aquele boné escroto lá da cabeça Que ficava tipo parecendo uma panela Parecia o cara da bala juquinha E ia assim com o cabelo assim, ó Natural Natural Sedoso Fica bem melhor, né? Não, não tá Eu já contei aqui pra vocês A minha mãe, ela reclamava muito pra eu cortar cabelo Mas muito Tipo, meu pai deixava o cabelo crescer, né? Também eu via ele duas vezes na minha vida Então ele falava Deixa aí de jeito que você quiser pra ele Não era ele que tava comigo ali no dia a dia E minha mãe, ela brigava muito, mano Que ela queria que eu cortasse cabelo Eu corto o cabelo curto, corto o cabelo curto E eu era orelhudo Eu sempre deixava o cabelo grande Pra ele tampar a pontinha das orelhas Então eu sempre fui muito ruim assim Cortando o cabelo Eu esqueço, deixo crescer Agora que tá mais ou menos, ó É que agora eu também tô como, caralho Agora eu tô no estilo Isso aqui é um empresário, né? Você vê um cara vestido assim Você nem imagina que ele vai falar tanta bobeira Igual eu tô falando agora Pergunta da Natalia Lutz Você já foi abordado por fãs? Eu acho que aqui eu tava começando a ser conhecido pelos vídeos, né? Não, deixa eu ver a história Bom, eu já fui abordado uma única vez por um cara na rua Eu tava começando a ser reconhecido? Não, foi a primeira vez que eu fui reconhecido Eu não lembro dessa história Tipo, eu tava em Pinheiros, aqui em São Paulo Tem gente que não vai conhecer porque é de outra cidade Aí eu tava na fila de uma festa Aí eu tava nessa fila olhando pra frente e tal Aí o cara ficou olhando assim Já me lembrei Pô, você é o Júlio que faz vídeo? Aí eu falei, sou eu mesmo Aí ele, puta, cara, você é foda, não sei o que Aí a gente ficou batendo um mau papo lá Mal tempo, acho que a gente ficou mais ou menos uma hora conversando E aí ele entrou na festa e eu não entrei Porque eu fui burro e eu esqueci meu RG em casa, né? Então, vacilo, né? Mas tudo bem Que história de... Nossa, não teve nada demais, mano Ainda fui burro, ainda não entrei na festa, mano Qual foi a coisa que você fez bêbado que mais se arrepende? E uma vez que eu fui mijar bêbado Perto de um barranco em uma festa que eu jogava E eu desci esse barranco rolando com o pinto pra fora Mas isso aí faz muito tempo, mano Muito tempo Esse vídeo é de 2013 Vixe, isso aí tinha sido em 2012 Mas eu lembro dessa história, mano Sai rolando, levantei todo sujo E eu voltei como se nada tivesse acontecido Cheguei todo sujo pros meus amigos lá Falei, não, só tava mijando, tava tudo certo Todo cheio de barro Pergunta da Maitê Oliveira Você é idiota sempre ou só quando aperta play pra gravar? Você é demais Obrigado carinha, hein, Maitê Você é idiota ou só quando tá gravando? Tipo, me odeia essa menina Pessoalmente eu sou um pouco mais tímido Dependendo da pessoa que eu tiver conversando Mas se for uma pessoa muito conhecida De longo tempo Ou se eu tiver num dia que eu não esteja de mau humor Eu sou mais idiota ainda que nos vídeos Não é que eu sou tímido Eu sou assim até hoje É que tudo depende da onde eu tô Tipo assim Eu sou muito respeitoso, mano É, carai Você é louco? Eu sou um lord Às vezes eu tô entrando num teatro Tem alguém fazendo show As pessoas vêm falar comigo Mano, eu fico retraído Por quê? Porque eu tô com medo de incomodar o cara que tá fazendo show Fazer barulho Fazer muvuca Sei lá, tá ligado? Então eu sou sempre muito respeitoso Pensando no próximo E se eu tô em um lugar que é um trampo Ali, um negócio sério Eu também tô um pouquinho mais sério Só que isso é até me darem liberdade Esse é o ponto Eu preciso da liberdade Eu não vou chegar metendo louco Se, mano, não me deram liberdade Às vezes a pessoa não vai gostar Da zoeira, das piadas Então eu vou ficar na minha Deu liberdade? Fudeu Pergunta da Juliana Santos O que você achou do final da novela Salve Jorge? Ah, mano Pelo amor de Deus Não é possível, mano Não é possível Eu vou responder isso sério Eu nunca gostei de novela Nossa, tem uma coisa que me dá raiva É a pessoa ligar a TV à noite Você quer ver um futebol A pessoa quer ver novela Eu sei A pessoa também tem raiva Ela também tem raiva de quem quer ver futebol Na hora que ela quer ver novela É normal Mas, porra, a novela é muito chata Duas horas ali de enrolação Nossa E é uma opinião minha Você pode gostar também Tudo bem Mas eu não consigo Sobre o final de Salve Jorge, cara Eu achei sensacional Eu achei sensacional Porque a novela acabou Mas aí eu já fiquei triste Porque na outra segunda Já começou outra, velho Tem que ficar um tempo sem novela A novela é chata pra caralho Pra que eu faço essa porra todo dia Sempre as minhas É isso Desde sempre, mano Sabe de onde vem meu ódio de novela? É trauma Tudo é trauma de infância A minha mãe Ela vê todas as novelas possíveis Eu imagino que a mãe de vocês também E nós só tinha uma televisão em casa Que é aquela ali, ó E eu ficava com raiva Porque eu queria ver outras coisas Mas não dava Porque, mano, minha mãe que manda Se quer ver novela É ver novela, óbvio Mas eu ficava puto por dentro Acabou as perguntas E eu tô atrasado pro serviço Se você assistiu esse vídeo até aqui Não esqueça de deixar o seu gostei Pra contribuir com o canal Nossa, mas eu não tinha mais pressão no rosto, né? Acabou as perguntas E eu tô atrasado pro trabalho Se você gostou do vídeo Dá o like A sobrancelha não mexia Mexe essa porra Bora pro próximo Tipos de sonhos Ixi Aí, valeu Obrigado, chefe Tamo junto Puxa vida Chegou bem na hora que eu tava gravando Olha o tanto de coisa Que eu comprei lá no site da DaFit Aproveitando a black absurda Mais uma vez eu vou falar De 20% a 80% de desconto Então vai lá aproveitar Moda masculina, feminina, infantil Tudo, tem tudo, mano Eu vou mostrar um pouquinho das coisas Que eu peguei aqui pra vocês Peraí, eu vou até me recaracterizar Eu não tô fazendo react de 2014, 13? Eu vou me vestir igual eu me vestia na época Zica Com licença, hein? Vou fechar a cortina Toma! Mano, esse aqui sonhou em 2015 E portando o ócleo, né pai? Essa corta-venta aqui é demais, mano Ó o tênis Esse tênis aqui Tem lá na DaFit pra você aproveitar Seja no app ou no site DaFit não tem loja física Esse tênis Você pode comprar uma tartaruga A tartaruga vai morrer Você vai morrer Esse tênis seus filhos vão estar usando Mano, esse tênis ele é indestrutível, mano Eu tive um desse aqui na época da escola Ele tá até hoje rodando aí com alguém da minha família E eu peguei mais duas camisetonas da ócleo Peguei esse tênis maravilhoso da Boss Esse aqui é aqueles tênis que é Só botar o pé aqui e partiu Às vezes eu tenho um pouco de preguiça de me arrumar Então qual que é o segredo? Coisa prática e básica Tá na dúvida é isso aqui, ó Camiseta básica, sem estampa Essa aqui é da Colt E se liga na variedade de marcas que tem aqui, ó Tem até roupa pro treino Toma! Enfim Nossa, mas eu tô forte, hein? Essa aqui é GG Tô mostrando tudo isso aqui Só pra você ter noção da variedade que tem lá Então aproveita A Black Absurda da Fit Às vezes você não é um inimigo da moda Às vezes você só tá no lugar errado Então segue a minha dica QR Code na tela Link na descrição De 20 a 80% de desconto, hein? E bora pro próximo vídeo Tipos de sonho Bom, como é que tá? Já volto, tá bem? Sabe aqueles dias que você acorda tipo moído? Parece que você passou dentro de uma máquina de moer carne Mas enfim, vamos começar o vídeo de hoje E eu tô comendo chocolate Que se dane Como você já deve ter percebido Uma coisa que eu adoro fazer é dormir Eu sou aquele tipo de pessoa que dorme umas 10 horas por dia E ainda passa o dia todo bocejando Ah, se você tivesse alguma coisa pra dizer pro Júlio do passado Eu ia dizer que hoje em dia ele dorme 6, 7 e tá no lucro Dois filhos, né, irmão? E uma coisa que eu acho muito foda em dormir é o sonho Porque o sonho pode te colocar em qualquer situação Em qualquer lugar e com qualquer pessoa Só que isso é mais específico pra homem, né? Porque qualquer lugar é na cama Em qualquer situação é transano E com qualquer... Caralho, eu só falava besteira, mano Agora eu vou fazer você andar de cadeira de roda por 3 dias Pode vir quente que eu estou... Sonhando com mulher Não, e pior Eu ia me elogiar Porque aqui, ó Eu tô parecendo que eu tô com a camiseta básica ali É isso Só que quando abre o vídeo Do nada uma blusa básica E uma bermuda de surfista com os balão Mano, não tem jeito Não tem jeito Eu era muito inimigo da moda, mano Mas sonho é um bagulho muito doido, tá? Nossa, eu tava esses dias com essa brisa Eu tive um sonho Eu tava assistindo o Loki, né? E o Loki, ele fica alternando Entre as realidades, né? São várias realidades Passado, presente Ele tá em vários lugares Eu sonhei Que eu tava em uma realidade E a Bia não existia Em outra, ela existia E eu queria puxar ela pra minha realidade, mano E eu acordei meio assustado Achando que ela não existia, tá ligado? Mano, eu fiquei triste Fiquei olhando o celular, foto pra ver Ah, ela existe É muito esquisito, mano Outro bagulho que acontece comigo no sonho Vocês comentam aí também que eu quero saber Se é só comigo Parece que tem uma cidade no meu sonho Porque o sonho sempre rola lá É sempre nos mesmos lugares Eu reconheço a cidade do meu sonho Às vezes eu olho o Loki E eu falo Mano, será que é isso mesmo? A gente dorme e vai viver uma outra vida Aí dorme lá Vem pra essa Ah, sei lá Sei lá Mas o pior sonho interativo que existe No caso dos homens É aquele que você sonha que tá mijando E acorda com as pernas quentes Nossa É, não tem o que falar não É isso mesmo Acontece Quem nunca mijou nas calças? Nossa Falando em mijar Outra coisa que eu quero saber de vocês também, mano Na hora de dormir Eu não vou simplesmente uma vez fazer xixi Eu faço xixi Aí eu volto pra cama Aí depois eu faço mais um xixi Aí eu volto pra cama Tem vezes que eu vou e faço um terceiro xixi Mano, eu fico fazendo xixi uma par de vezes Pra tentar esvaziar de vez E não acordar pra mijar Só que até às vezes não adianta Da 4 da manhã eu acordo cheio querendo mijar Tem dia que eu luto contra mim mesmo Não, foda-se Eu vou dormir assim mesmo Vai ter um dia que eu vou dormir de fralda Vou só soltar O pé eu só comecei a deixar pra fora da cama Quando eu cresci E comecei a usar ele pra regular a temperatura Caralho Pior que eu tô falando uns negócios legais Só que eu falava desanimado, né Eu era preguiçoso Olha como é que eu fiz a piada O pé eu só comecei a deixar pra fora da cama Quando eu cresci E comecei a usar ele pra regular a temperatura O pé eu só comecei a colocar Abaixo da cama Quando eu cresci E comecei a regular a temperatura Parece que eu tô chorando Outra coisa que o povo faz bastante Enquanto dorme É roncar E eu não entendo o preconceito Que o povo tem com ronco A pessoa arrota alto Em qualquer lugar Dentro do shopping Na rua Em casa Peida alto Corta a unha do dedão do pé Com o dente Mas se você falar que ela ronca Ela vai falar Ô, ronco o que? Você tá louco? Eu não ronco não Ah, ronco Ah, ronco sim Pior que é verdade As pessoas se incomodam com ronco, né? Foda-se quem Ronca, ronca Tá bom Você roncou Você nem viu Foda-se Enfim, esse foi mais um vídeo meu Espero que você tenha gostado Se você gostou Não esqueça de dar um gostei Eu acho que tá começando a melhorar aqui os negócios Entendeu? Tô sentindo que tá começando a melhorar Ainda não tá bom Tá longe de ficar bom Nossa E essa brisa que eu fazia aqui, ó Horse Attack Eu saia nos eventos Dançando Causando Olha as ideias E o pessoal amava isso aqui A galera falava Volta a fazer Mas não tem como Olha, sarrando os caras Bem ruim o vídeo, aliás É só isso? E aqui até que eu não tô tão mal vestido, hein? Não vai passar de 500 Olha que edição de louco Metalheiro Catoche Bobão, hein? Tava indo bem De repente eu fui ver esse vídeo Acabou com tudo Pelo menos nesse vídeo Eu não tava tão mal vestido Se você também quiser deixar de ser um inimigo da moda É só você acessar Da Fit Seja pelo app Ou pelo site Black Absurda Da Fit QR Code na tela Link na descrição Aproveita lá Compra tudo que você precisa Moda masculina Feminina Tá chegando Natal Já aproveita Já compra o presente pra sua namorada Pra sua mãe Compra pra todo mundo Já aproveita logo Ao invés de ficar comprando naquela correria de fim de ano Já mata isso logo Acessa lá Dafit.com.br Muito desconto aí pra você E muito like pra mim Dá um like nesse vídeo Se inscreva aqui no canal Se você gostou desse daily vlog Daily vlog? Eu tô ficando louco Desse react Comenta Te amo Do nada Solta um te amo aí Que eu também amo vocês Me segue no Instagram Segue também Arroba Dafit Muito obrigado Dafit Por tá me deixando cada dia mais bonito Com a autoestima lá em cima E tamo junto Muito obrigado pelo seu acesso E até o próximo vídeo Valeu! Ah! Ah!